Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver como que os astrônomos fizeram simulações, simulações ultrapoderosas, e mostraram como os buracos negros supermassivos se formaram no início do universo. Conseguiram responder uma das grandes questões da astrofísica. Essa é uma das grandes questões. Como que lá no universo, bem novo, com um bilhão de anos de vida, dois bilhões de anos de vida, você encontra tanto buraco negro supermassivo. Nós vamos entender tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falei aí na introdução, talvez um dos maiores mistérios da astrofísica moderna é como no universo primordial, no universo quando ele era novo, a gente encontra tanto buraco negro supermassivo. Se você pensar naturalmente, se você pensar assim de maneira lógica, não seria possível, num universo tão novo, com um bilhão de anos de vida, 2 bilhões de anos de vida, você ter a grande quantidade de buracos negros supermassivos que você tem. E como que os astrônomos sabem disso? Através dos quasars, né? Os quasars, que são buracos negros aí supermassivos no centro de grandes galáxias que estão se alimentando vorazmente, são encontrados aí a 12 a 13 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Ou seja, eles estão lá no universo primordial, quando o universo tinha muito pouco tempo de vida. E isso é uma das questões que vem aí incomodando os astrônomos há muito tempo. Como que isso era possível? Da onde que surgiu tanta matéria, sendo que o universo tinha pouca matéria, para você formar um buraco negro supermassivo, buracos negros gigantescos, como são os quasars que a gente encontra lá longe? E agora parece que um grupo de pesquisadores conseguiu matar essa charada através daquilo que eu falo sempre para vocês, que são as simulações computacionais. Só para lembrar para vocês que a simulação não dá o resultado absoluto. As simulações geram conjuntos de soluções. E você precisa depois, o grande trabalho, na verdade, dos astrônomos, ou de qualquer área que seja, é você usar o seu conhecimento e analisar os resultados gerados pelas simulações. Isso que é muito importante. Aliás, isso talvez seja o crucial, seja o fundamental. Porque rodar a simulação, a máquina roda. Pode demorar anos, mas a máquina vai rodar. Agora, o que você vai fazer com aqueles milhares, aqueles milhões de resultados que foram gerados? É aí que entra o trabalho dos pesquisadores. Nesse caso específico, foram usadas duas grandes simulações, e é isso que eu vou tentar explicar para vocês, essa metodologia que os pesquisadores fizeram. Entre os anos de 2011 e 2014, teve uma grande simulação rodada nos computadores Blue Waters que gerou 70 terabytes de dados. Essa simulação foi feita para realmente tentar imitar, tentar recriar como o universo se formou e como que o universo se desenvolveu ali nos seus primeiros, digamos, dias de vida, né? Nos seus primeiros milhões, bilhões de anos de vida, como que o universo se desenvolveu. Foi criada, então, essa simulação, uma simulação super poderosa, gerou 70 terabytes de dados para serem analisados depois e para que os astrônomos pudessem, então, ali, tentar pinçar uma coisa aqui, uma explicação ali, ou seja, um trabalho árduo. Essa simulação foi de 2011 a 2014. E os pesquisadores foram para cima desses dados e trabalharam nesses dados. E nesses dados, eles encontraram algo muito interessante. Eles encontraram 10 locais ali naquelas simulações todas, aqueles dados todos. Eles encontraram 10 chamados halos de matéria escura, ou seja, verdadeiros poços gravitacionais, regiões ali onde eram para ser encontradas muitas estrelas, devido à massa que gerou na simulação, mas quando eles foram olhar na simulação, você não tinha estrela nenhuma. O que você tinha ali era uma gigantesca nuvem de gás e tudo mais. Na verdade, esses halos de matéria escura, lembrando que a matéria escura, ela funciona ali como aquela cola que gruda tudo, aquela cola que mantém tudo unido, e ela está ali muito ligada com a parte da gravidade. Esse halo de matéria escura formou um verdadeiro que a gente chama potencial gravitacional. E os pesquisadores olharam para aquilo ali e falaram opa, isso aqui é interessante. Talvez esteja acontecendo nesses locais algo que a gente não consiga observar com essa simulação. Então o que eles resolveram fazer? Eles pegaram dois desses halos de matéria escura, somente dois deles, e ressimularam. Aí usando uma outra simulação, uma simulação muito mais poderosa, e uma simulação de altíssima resolução. A primeira chamada de... A primeira que eu falei, né, que gerou 70 anabates de dado, era chamada simulação Renaissance, tá? Renaissance rodada nos computadores Blue Waters, da IBM, tá? E a segunda simulação foi a Stampede 2, tá? Que foi esse processo todo que eles geraram. Então eles pegaram dois desses halos e rodaram. Por quê? Eles queriam saber o que estava acontecendo ali. Alguma coisa estava acontecendo ali que eles não conseguiam ver. E quando eles rodaram essa simulação, ou seja, quando eles ressimularam esses halos, cada um deles com cerca aí de 2.500 anos-luz de diâmetro, eles conseguiram matar a charada. O que estava acontecendo ali? E como aquilo ali virava um potencial gravitacional, a matéria caía ali, e ela era transformada diretamente em um buraco negro. Já grande, já muito grande. Muitas vezes, em muitos casos, não passava nem pelo fato de se formar uma estrela. Às vezes nem passava pelo fato de formar uma estrela supermassiva, estrelas aí com milhares de vezes a massa do Sol. Às vezes, nesses potenciais, o que pode estar acontecendo é que a matéria cai, a matéria é tão densa, tão compactada, com a gravidade tão forte, que ela acaba formando diretamente um buraco negro. E foi isso que eles descobriram em dois dos casos que eles ressimularam. Eles não ressimularam todos, tá? Isso é importante deixar claro mesmo, porque ressimular todos ia demorar anos. Eles ressimularam dois para ver o que estava acontecendo. Quando eles fizeram isso, essa simulação de mais alta resolução, eles conseguiram notar ali todas as perturbações, tudo o que acontecia com a matéria ali dentro, para ela, então, se transformar em um buraco negro. O buraco negro que era formado já era grande. Mesmo assim, o buraco negro formado consumia a matéria ao redor a uma taxa altíssima. Para vocês terem uma ideia, os buracos negros que esses pesquisadores descobriram, eles cresciam um bilhão de vezes a massa do Sol em 800 milhões de anos. Ou seja, é um crescimento muito rápido. E com isso, então, eles mataram, basicamente, a charada sobre como nascem os buracos negros supermassivos. Os buracos negros supermassivos, eles acreditam que todos eles nasçam mais ou menos do mesmo processo, eles nascem assim. Eles nascem em potenciais gravitacionais gerados por esses alos de matéria escura, alos esses que são encontrados nas galáxias. E ali a matéria é muito, primeiro que é muita matéria, e a matéria é colocada numa situação de gravidade muito intensa, e ela colapsa diretamente para um buraco negro. Muito legal. Matando aí uma charada, matando aí uma questão que já vem há anos incomodando os astrônomos. Essa pesquisa aí mostra por quê lá no início do universo, porque as simulações aí, são interessantes porque elas simulam ali o universo com até os seus, com 270 milhões de anos após o Big Bang, ou seja, bem no início do universo mesmo. Então isso mostra o quê? Isso mostra por quê que a gente, ao observar um quasar a 13 bilhões de anos-luz de distância da Terra, esse quasar pode existir, porque ele pode ter se formado nesse halo de matéria escura. O trabalho desses pesquisadores não para por aí, eles vão continuar trabalhando em cima dessas simulações. O objetivo deles agora é simular a evolução desses buracos negros. Eles já sabem mais ou menos como os buracos negros se formam e agora eles querem simular a evolução desses buracos negros. Tem uma coisa muito importante que eu sempre falo aqui em vídeo de buraco negro supermassivo. Uma das grandes questões, isso aí eu assisti uma vez numa palestra, tá? A palestrante lá, uma astrofísica famosa, ela falou o seguinte, que uma das maiores perguntas que a gente tem para responder hoje no mundo, é uma pergunta semelhante àquela quem veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Ela falou hoje, uma das grandes perguntas, devido a toda essa relação existente entre buracos negros supermassivos e as suas galáxias, uma grande questão é, o que veio primeiro, a galáxia ou o buraco negro? A partir desse estudo, aparentemente, eu não me aprofundei nisso, tá? Posso estar falando aqui uma grande besteira, mas, pelo que tudo indica, pelo tudo que eu li, pelo menos, indica que, para que exista um buraco negro supermassivo, você tem que ter uma galáxia. Ou seja, nesse caso, a galáxia vem primeiro. Então, além de responder a questão sobre a existência de buracos negros supermassivos no início do universo, esse trabalho também responde a pergunta de que, entre o buraco negro e uma galáxia, quem vem primeiro é a galáxia, porque a partir da galáxia, a partir dos alos de matéria escura, é que podem nascer os buracos negros supermassivos. Então, está aí um trabalho muito legal, feito com simulações computacionais de ponta, usando máquinas da IBM, máquinas dedicadas para isso. Isso aí demorou anos e anos, né? Como eu falei, a primeira simulação lá demorou de 2011 a 2014, e essas aí continuam sendo simuladas também. Mas é muito legal, um trabalho, assim, essencial para que a gente entenda, principalmente, a evolução do nosso universo. Muito bem, pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Agora, como vocês sabem, o jabá agora é no final, eu queria que vocês, primeiro, passassem lá na spacetodaystore.com. Camisetas novas, tem a estampa da Chang'e 4, e tem a estampa também da Starship, a nova nave do Elon Musk. Lá na camiseta, ela está de pé ainda. Como vocês sabem, aconteceu um acidente lá, o vento bateu no Texas, ela caiu, danificou um pouco lá, mas na camiseta ela está de pé. Então passe lá, tem camiseta da Chang'e 4 e da Starship. Esse é o primeiro recado. O segundo recado é que estão abertas até segunda-feira as inscrições para o curso de astronomia, Big Bang, astronomia para leigos e apressados. O link está aqui na descrição para você ir lá e se inscrever. Não se esqueça, e até segunda-feira, depois essa turma será fechada para as aulas poderem começar, para o curso poder começar. Então, até segunda-feira, você tem a chance de se inscrever. Depois, não adianta me mandar e-mail, não adianta me mandar direct, não adianta me mandar mensagem pedindo porque não vai dar. Então, você tem até segunda-feira para se inscrever no curso de astronomia do Space Today, junto com Café e Ciência, com Homem do Espaço, com a Né de Oliveira. Nós montamos esse curso com todo carinho para vocês. Link está aí na descrição. Terceiro aviso, se torne membro do canal. Os membros do canal, eles têm, eles tiveram nesse curso uma oferta especial para eles e eles continuam tendo muita coisa especial. Então, botãozinho aí do lado do YouTube para você se tornar membro ou apoia.se barra Space Today ou patreon.com barra Space Today as maneiras de você se tornar membro do canal. E por último, porém não menos importante, o Space Today é parceiro da Campus Party Brasil 2019. Entre 12 e 17 de fevereiro vai acontecer em São Paulo a Campus Party Brasil. O Space Today é parceiro. Eu participei de quase todas as Campus Party. Já dei palestra, já fui curador, já fui um pouco de tudo ali. Agora eu sou parceiro da Campus Party. O link está aqui na descrição para você comprar o ingresso com desconto. Então tem o cupom desconto aqui na descrição. Você clica aí, você vai ser direcionado para o site já com desconto para você participar da Campus Party Brasil. Dados os recados que são super importantes, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. E tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui.